Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Betim. Hoje vamos relembrar alguns relacionamentos de famosos que muitos talvez nem se recordam. Se vocês gostaram do tema, peço que deixem o like e a inscrição que ajuda muito. E agora, bora para o vídeo. Ana Paula Aroso e Marcos Palmeira, o casal ficou junto de 1999 a 2001. No meio do relacionamento, os atores dividiram o palco e estrelaram juntos a peça Diário Secreto de Adão e Eva, com direção de Antônio Abujara. Celton Mello e Daniele Vinicius, apesar de nunca terem confirmado e tão pouco terem negado publicamente, o casal namorou por um bom tempo. De 1994 a 1997, quando os atores eram vistos juntos, respondiam aos curiosos, não queremos falar sobre isso. Rodrigo Hilbert e Maria Paula, pouquíssima gente lembra que o atual marido de Fernanda Lima namorou a ex de João Suplicy. De 1998 a 2000, o ator e a apresentadora formaram um casal e até chegaram a morar juntos. A relação acabou por causa de uma depressão da comediante. Marcos Frota e Carolina Dicma, apesar dos 18 anos de diferença de idade, os atores ficaram juntos de 1996 a 2003. O casamento foi oficializado em 1997 no picadeiro de um circo e o casal teve um filho em 1999. Luana Piovani e Rodrigo Santoro, o namoro do celebrado casal durou de 1997 a 2000, quando uma traição da atriz, em Salvador, acabou estampando a capa de uma grande revista de fofoca e o relacionamento chegou ao fim. Mariana Chimenez e Caio Blatt, os jovens atores se apaixonaram durante as gravações da novela Fascinação, SBT. A relação começou quando a atriz tinha 15 anos e o ator 17, em 1996, e durou até 1999. Marco Rica e Adriana Esteves, mais um caso de história de ficção que vira realidade. Em 1993, a atriz conheceu o ator durante as gravações da novela Renascer o Globo. O casal ficou junto por 10 anos. Claudia Raya e Edson Cellulare, depois da curta, mais famosa união com Alexandre Frota, a atriz e comediante ficou de 1993 a 2010 com o ator. O casal, que tem dois filhos, se conheceu em Sassaricando o Globo, mas ingatou o romance anos depois em Deus nos acuda o Globo. Marcelo Novaes e Letícia Spiller, quem assistiu a 4x4 o Globo, torceu muito para que o romance de Rai e Babalu fosse real. E foi por 6 anos. O relacionamento começou em 1994, e dois anos depois, a atriz deu à luz a Pedro. O romance dos atores começou durante as gravações das Chiquititas, SBT, e durou de 1999 a 2000. Murilo Benício e Alessandra Negriini, os atores contracenaram e se envolveram durante a novela Meu Bem Querer o Globo, em 1998. O casal ficou junto por um ano, teve um filho e mantém bom relacionamento atualmente. Murilo Benício e Carolina Ferraz, o ator adora levar uma aproximação profissional para a vida real. Apesar de não terem formado um casal em Por Amor 1997, a convivência pelas gravações como irmãos acabou rendendo frutos fora da telinha. Os atores ficaram juntos de 1999 a 2001, quando o ciúme excessivo dele teria motivado o fim do romance. Apesar de não terem formados enquanto irmãos apl Stunden,Musical, e linguagem 150092. Apesar de não terem formados um casal em Por Amor Giving, se tor forgiveness, se universityou bom contenders. Apesar de não se tornarei um casal em morte real, tenha um casal em attacks mental contra o morte.